Olha aí, ó Saí da nova Vai beirando a cerca ali, ó É beirando a cerca, ô, Rony Olha aí, Beterson, olha aí, manga, cara Olha só, cara Não, não tem saída aí, né É lá na frente É É lá na frente E pra mãe É, mas ele conhece as quebradas Andar de bicicleta O que você tá fazendo nessa quebrada? Opa 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 Tudo bom? Tudo bom? Que pedal hoje, hein, Rony? Olha, rapaz Enganaram o seio Enganaram o seio, o Adriano Pedal leve, pedal leve Pedal leve Vai dar uns 50km Pedal leve 60km Dá pra ir pra Panarante Esse é o leve Esse é o leve Esse é o leve Pedal leve Pedal leve Olha o carro É Que pedal leve Gamam, amam, amam Ver Parou ir aí. Parou ir aí. Parou ir aí.